Mas a gente escolheu uma estrutura desse livro, digamos, de oito capítulos. Sete capítulos tratam de empresas alemãs que estão boleando os direitos humanos e os direitos da natureza no Brasil. Começa já no século XIX, quando a empresa Krupp vendeu armas para o Brasil que foram utilizadas na Guerra dos Canudos. E termina hoje, no Rio de Janeiro, onde a Maria Franco é assassinada com uma arma alemã, da Recta Record, uma submetralhadora HK MP5, que é a mesma arma que está sendo utilizada e exportada a muitos países no mundo. No México, por exemplo, no caso dos 43 estudantes mexicanos assassinados com essas armas também. O segundo gol são os interesses da indústria alemã nuclear. Tem o famoso acordo nuclear Alemanha-Brasil, que foi feito em 1975 com a ditadura, mas essa história já começa há tempo, nos anos 1950. O terceiro gol era a Volkswagen. Vocês têm, provavelmente, têm ouvido do caso da ditadura, da colaboração da Volkswagen com a ditadura militar, cívico-militar. No ano passado, foi feito um filme da televisão alemã, que está na internet, e o protagonista é um sinicalista chamado Lúcio Belletani. O cara foi pego na Volkswagen 72, porque era comunista, e ele foi, com a ajuda da Volkswagen, sequestrado das polícias da Volkswagen, levado e torturado no DOPS. E ele conta essa história. E, até hoje, a Volkswagen não tem assumida a sua responsabilidade nesse assunto. O quarto gol era a Vale. A Vale, que tem, obviamente, um grande papel na exportação de minérios brasileiros para o mundo, para a Alemanha, para outros países, para a China também. E a Vale, por outro lado, é também co-proprietária da Samarco, como vocês sabem, o que aconteceu em Minas. E aí tem um papel das empresas alemãs também, do banco alemão, de Deutsche Bank, de outras reasseguradoras que estão fazendo negócios com essas empresas na mineração. Outro caso é a ThyssenKrupp. Não só tem essas empresas em Coaíba que fazem elevadores, mas a ThyssenKrupp também tem uma participação nefasta em uma empresa siderúrgica, no Rio de Janeiro. Eles acabaram com a sustentação de 7 mil pescadores na Bahia de Sepetiba, criaram um monte de, digamos, problemas ambientais, chuva de prata, muitas pessoas morando perto aí, ficam doentes. Tem o sexto gol, que é Belo Monte. Belo Monte é o grande escândalo na Amazônia. também teve participação de bancos alemães, teve participação da Siemens, da Voigt, da Mercedes, que vendeu caminhões. E tem como sétimo gol agronegócio. Agronegócio, com muitas empresas alemãs, BISF, Bayer, Bayer Monsanto. Mas quero falar um pouco da virada possível, da Fraport, vocês sabem muito melhor e vocês vão falar da Fraport. Não consigo falar disso aqui. Daí agora chegou a Fraport, com seus prazos, que eles precisam cumprir prazos. Não estão nem aí para as vidas. E daí a gente está nessa luta aí, tentando obter alguma resposta. Não importa se tem relação naquele espaço. Não importa se tem gente morando, se tem gente que trabalha com salitério, se tem gente que trabalha com a reciclagem, se tem gente que mora perto da Ciasa, que ele tem a Ciasa, que eles podem conseguir alimento mais barato, não deixar faltar o alimento no prato do filho. Isso não importa do modelo capitalista. Eles querem construir, porque construindo eles conseguem dinheiro, conseguem armazenar o dinheiro naquele espaço. Então, a gente luta por uma vida, a gente luta para não ter as nossas relações de vida. E isso é muito fácil de comparar com a luta quilombola, que é uma luta pela vida, é uma luta pelo direito ao espaço, pelas relações, pelo cuidado, que é uma coisa que, para essas pessoas, parece que não existe. O autor desse livro, Christian, é um cara que faz parte de uma sessão chamada Acionistas Críticos. ele vai a muitas reuniões de acionistas. Amanhã ele estará em Frankfurt, falando e apresentando o seu caso para os figurões, para os chefes da Frapor. Na semana passada, ele esteve na Bayer, ele esteve na Deutsche Bank, denunciando as violações de direitos humanos que essas empresas alemãs estão participando aqui no Brasil. E a arma que a gente tem, o primeiro gol, que a gente marcou é isso, a solidariedade entre as chamadas sociedades civis, as comunidades, as redes que tem na Alemanha aqui, entre os sindicatos, por exemplo. Tem todo um debate nas Nações Unidas para criar ferramentas do direito internacional para que essas empresas também possam ser atuadas e castigadas, punidas pelas ações que elas fazem contra as comunidades. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma organização alemã que está ligada ao partido à esquerda no parlamento alemão. Amanhã eles vão ler uma carta de vocês da comunidade de Guilherme de Nazaré. Então, a gente sabemos que a coordenação de forças é um pouco desigual, mas a esperança é a última memória e parabéns pela sua luta. A gente vai espalhar a sua palavra lá na Alemanha, aqui também no Brasil, onde não é tão fácil, a gente sabe dessas estruturas da imprensa e tal, mas juntos podemos ganhar essa batalha. Muito obrigado a vocês. Obrigado.